Olá pessoal, Rodrigues aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo de como aplicar massa corrida em teto ou parede drywall. Mas antes de começar o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Drywall é um material muito comum na construção civil. Ele tem esse nome porque sua composição não leva argamassa. Por esse motivo, traduzido para o português, chama-se parede seca. Com estrutura metálica e acabamento de gesso, ele pode substituir paredes e tetos. A principal diferença para as paredes de alvenaria é que o drywall é muito mais leve e com menor espessura. Sendo assim, se torna muito mais fácil e rápido para fazer paredes para dividir cômodos ou mesmo para rebaixar tetos, deixando mais moderno. Antes de começar a aplicação da massa corrida, é muito importante selar o drywall. Dessa forma, em um eventual problema com umidade ou algo parecido, seu trabalho terá mais resistência, principalmente se você não usar uma massa corrida de qualidade. Nesse caso aqui, eu estou usando uma tinta direto gesso, mas também pode ser usado selador ou fundo preparador. Pessoal, é muito importante vocês assistirem o vídeo todo para não perder nenhuma dica e não ter nenhum problema com o seu drywall. É importante lembrar também que após aplicar a tinta direto gesso, devemos esperar no mínimo 3 horas para começar a aplicar a massa corrida. Agora já podemos aplicar a massa corrida. Eu uso a técnica de aplicar com rolo de textura e espalhar com a desempenadeira. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando essa técnica. Vou deixar aqui nos cards e na descrição caso seja interessante para você. É importante você não aplicar muita massa, pois você tem que desempenar antes de começar a puxar, evitando assim ondulações. Se esse vídeo está sendo útil para você, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, pois essa forma me motiva a trazer mais vídeos assim para vocês. Se tiver qualquer dúvida é só deixar nos comentários que tentarei responder da melhor forma possível. Se inscrever no canal e ative o sininho para você, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Essa parte é muito interessante, porque se você não tiver a ferramenta certa, provavelmente você vai sofrer um pouco para fazer. Aqui eu estou usando uma espátula de aço e uma espátula de silicone. Nessas partes mais profundas é muito importante que você use a espátula de aço e não a espátula de silicone, pois a espátula de silicone é muito flexível para trabalhar em lugar de difícil acesso. A espátula de silicone nós vamos usar nessas partes de melhor acesso, mas que ainda não é possível trabalhar com a desempenadeira. O importante aqui não é deixar uma quina perfeita, pois ainda temos que lixar. O importante aqui é cobrir toda a placa de gesso, deixando a massa mais uniforme possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. E aí